Olá! No vídeo de hoje eu vou ensiná-los a como ativar um recurso tanto no Windows 10 como no 11 que ele muitas vezes pode salvar a sua vida quando o seu computador dá pau. Então não vai embora, que eu sei que você ficou curioso, que o vídeo vai começar logo depois da vinheta. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Sérgio e você é muitíssimo bem-vindo aqui no meu canal. É novo aqui? Aproveita, dá uma chance aqui no nosso canal, se inscreva aqui no Sérgio Tech. Também se você puder dar um like no vídeo, eu agradeço bastante a força que você dá aqui pra gente. Se você já é inscrito e você de alguma maneira quer nos ajudar mais ainda, considere se tornar membro aqui do Sérgio Tech, que você vai ter emojis e ícones especiais pra você poder usar aqui no chat aqui do canal. E eu também vou fazer a questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela junto com esse monte de gente bonita aqui pra todo mundo ver a força que você está dando aqui pra gente, tá bom gente? Galera, é o seguinte, antigamente quando a gente usava o Windows até a versão do 8, até o Windows 8, quando ele dava pau ali no Windows e a gente não conseguia apagar algum arquivo ali no Windows que ele falava que aquele arquivo estava sendo usado, ou um driver dava pau e você não conseguia atualizar o driver porque você não conseguia apagar o driver antigo, ou dava algum problema geral ali com o boot ou alguma coisa que você precisava fazer e o computador não deixava porque ele estava travando ou alguma coisa assim, a gente entrava no modo seguro do Windows, que é o boot seguro. O modo seguro do Windows é o modo que a gente entra nele, lá no sistema operacional, que ele não carrega nada. Então vamos supor que você está vendo aqui a minha tela, eu não estou usando o modo seguro agora. Então eu tenho meu papel de parede, tenho os meus ícones lá bonitinhos, né? Tenho a resolução certinha, todo do jeito que a gente gosta. No modo seguro não tem nada disso, não tem nem papel de parede. É uma tela preta, escrito em cada cantinho dele assim, modo seguro, que eles chamam de safe mode, né? Escreve assim e acabou. Configurações básicas, não tem som, dependendo da configuração que você escolher, ele não tem nem internet lá carregada, ou seja, dá para você fazer o que você precisa sem ele estar carregado ali no Windows. Então vamos supor que você tem um arquivo aí que você não consegue apagar de jeito nenhum aqui no Windows, porque toda vez que você dá o delete nele, ele fala que não pode apagar. Porque aquele arquivo está sendo usado pelo sistema, no modo seguro você apaga ele tranquilamente. Se você baixou algum programa que deu pau no seu PC e você não consegue desinstalar esse programa, no modo seguro você consegue desinstalar esse programa. Driver, principalmente driver, driver de vídeo, de áudio e rede, quando dá pau, às vezes é um pé na jaca para você conseguir tirar o danado dali. No modo seguro você consegue. Lembra um tempo atrás que o Windows estava e ele não deixava a pessoa desinstalar o driver das placas de vídeo que eram da AMD? Porque ele falava que um driver mais recente já estava instalado e você não conseguia atualizar? Então, no modo seguro você consegue apagar aquele driver e instalar depois o driver novo que você queria. Isso é muito útil. E também tem outras coisas. Quando você vai lá ligar o seu PC e ele do nada dá uma tela preta e fala que não achou o boot, no modo seguro você consegue recuperar esses arquivos. Se você precisar fazer um backup do seu PC e coisas assim. Então, eu já falei bastante aqui, vocês já estão ficando curiosos para saber como que a gente ativa isso. Primeiramente, aí o Windows 10 e 11, eles têm isso, só que ele não está ativado nele. Para você entrar no modo seguro você precisa primeiro entrar no Windows, que é esse que a gente está vendo aqui. Deixa eu apertar o botão aqui. Esse que a gente está vendo aqui e nele eu venho aqui no msconfig e entro aqui. E nesse lugar aqui eu marco aquela opção inicialização segura. Aí eu escolho a mínima se eu não quiser que tenha internet também. E se eu quiser que eu possa usar a internet no modo seguro, eu ponho aqui com rede. Aí ele deixa eu usar a rede, né? Mas eu preciso entrar no Windows primeiro, abrir esse menu, salvar aqui, né? Tipo, eu salvo ele aqui, ele pede para eu dar boot. E no próximo boot, a próxima vez que o meu computador reiniciar, eu já não vou mais cair nessa tela que eu estou aqui. Eu vou cair sempre no boot seguro. Ou seja, eu não volto mais para essa tela aqui até que eu lá no modo seguro reconfiguro o PC de novo. usando esse mesmo método aqui e apague aqui e deixe só o modo normal para ele entrar lá no modo seguro. Funciona? Funciona. Mas vamos supor que o meu computador deu pau na hora que eu liguei ele. Eu não consigo entrar aqui nessa tela do Windows para eu poder ativar o modo seguro. Como que eu faço? Nessa hora a gente formata o PC, porque eu não tenho o que fazer para você não conseguir entrar aqui, né? Porque você precisa que o sistema esteja funcionando para a gente entrar aqui. Até a versão do Windows 8, a gente quando ligava o PC, ficava apertando a tecla F8 no nosso teclado, que a gente caía naquela tela de boot seguro. Então lá o Windows 7, Vista e 8 tinha esse recurso. A partir do 10 e do 11, a Microsoft, eu não sei por que ela tomou essa decisão, mas você pode pegar até uma reta e ficar apertando a tecla F8 que ele não vai entrar nesse modo aqui na hora que você liga o PC. Então o que eu vou ensinar vocês a fazer aqui? Nós vamos criar um boot novo aqui no Windows, duas opções de boot, que na hora que você ligar o seu computador, ele vai te dar as duas. Você entra ali no Windows normal e você entra no modo seguro, se o seu computador dá pau antes, né? Aí que você não consiga cair nessa tela aqui, você já tem essa opção lá atrás. Então se você tiver uma emergência é muito mais fácil. E como é que a gente faz isso? É bem simples, a gente vem aqui... Eu tô com a minha colinha aqui porque eu sempre digito errado isso daqui. A gente vai chamar o prompt de comando do Windows, que é muito simples. Você simplesmente digita na busca do Windows 10.11 o comando cmd. cmd que é isso daqui, o prompt de comando. No Windows 10, você clica em cima do ícone dele e vem aqui em executar como administrador. Se você tá usando o Windows 11, você simplesmente vem aqui, ó. Eu já fiz errado, sem medo. Se você tá usando o Windows 11, você vem aqui, ó, e clica aqui do lado também. Dá lá mesmo, tá? Aí no 11 funciona da mesma maneira que a gente ativa no 10, né? Então, ou você vem aqui em administrar como... É... executar como administrador ou clica com o botão na direita e vem em executar como administrador. Por que que eu estou falando isso daqui? Porque é importante isso daqui, que ele precisa ser feito no modo administrador. Senão não dá certo, porque você vai fazer uma mudança no seu sistema. No modo normal ele não permite, tá? Nessa telinha aqui, que é o famoso DOS que a gente vê lá antigamente, que agora chama prompt de comando, porque não tem mais DOS, né? A gente vai digitar isso aqui, BCD, deixa eu olhar certinho ele, BCD, edit. BCD é o comando que a gente dá pra gente fazer mudanças, alterações no boot do Windows. E o edit, né? É que nós vamos fazer uma mudança no BCD, beleza? Vamos dar um espaço na barrinha aqui, né? Barra de espaço. Digitar enum. Enum. Mais um espaço, barra V. E dá enter. Ele vai te dar esse monte de código maluco aqui que você vai ficar boando. Sérgio, o que que é isso aí? Calma que eu já vou explicar pra você o que que é isso daqui. Cada computador tem, tem, ele tem o, ele tem a sua identificação ali no sistema. Cada um tem um. Então não tem como eu pegar de um e copiar pra outro PC. Então eu preciso que você tenha o código do seu boot pra você poder editar esse arquivo que eu vou ensinar vocês a como fazer aqui. No meu PC, o identificador que eu preciso, e no seu também, vai ser esse aqui, ó. Carregador de inicialização do Windows. Tá vendo aqui que tem esse negocinho aqui chamado identificador? Na frente dele ele tem uma, ele tem uma, uma chave que tá entre colchetes aqui, tá vendo? Esse código aqui. Você vai copiar esse código aqui, que é o Ctrl C. Você aperta Ctrl C aí no seu teclado. Ctrl C, beleza? É o copiar. Por que que eu falo Ctrl C? Porque se você apertar o botão da direita do mouse aqui, ele não deixa copiar, tá vendo? Precisa ser o Ctrl C. Isso aqui é o código do boot do seu PC. Se você formatar o seu, o seu PC e você instalar do zero o Windows, esse código mudou. Então ele vai sempre mudar. Toda hora ele muda. Toda vez que você instala novamente o Windows, ele muda isso daqui. E aí a gente já tem esse código pra gente fazer essa alteração. Por isso que eu ensinei vocês a chegar nessa tela aqui, beleza? E nós vamos, de novo, digitar aqui embaixo, PCD Edit. PCD Edit. Vamos dar um espacinho, barra, copy, que é de copiar. E nós vamos copiar pra essa chave que a gente copiou aqui, ó. Cola ela aqui, tá vendo? É por isso que eu disse pra você dar um Ctrl C nela. Deixa eu ver se tá só com um espacinho. Só um espacinho. É um espaço entre eles, tá? Tá aqui, beleza. Porque se você não copiar, você vai ter que ficar aqui digitando. Se você não quiser copiar aí, você é vida louca aí, você pode também ficar aqui lá digitando e copiar o número que tá aqui, ó. É sempre o número que tá aqui no identificador. Aí você dá espaço de novo, né? Barra, D. Vai dar espaço novamente, mais um espacinho. Você vai abrir aspas e vai escrever assim, ó. Windows, abre parênteses, safe. Bom, ou você pode escrever modo seguro. O que você escrever aqui é por sua conta. Você pode escrever o que você quiser aqui, tá? Se você quiser pôr batatinha quando nasce, você pode pôr. É que ele vai ser o nome, que vai ser o nome que vai ter a sua segunda opção de menu. Então, você escolhe o nome que for mais apropriado pra você. Eu vou pôr o Windows Safe Mode, que fica mais fácil pra eu identificar na hora que eu tô ligando o meu PC. E dá Enter. Na hora que você der Enter, ele vai escrever aqui embaixo. A entrada foi copiada com sucesso para a chave tralala, 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 que é essa chavinha que tá aqui. Ele adicionou a minha chave de boot, esse novo sistema de boot aqui, entendeu? É por isso que a gente cria ele. Ele não mudou nada no seu PC e eu vou mostrar pra você o que que ele fez. Depois que a gente fez isso aqui, a gente simplesmente fecha aqui. E lembra aquela telinha que é do MS Config? A gente volta lá, MS Config. Eu vou até mostrar como que vai lá pra vocês poderem ativar isso. E vem aqui e você digita MS Config. Vem aqui em Configuração de Sistema e pá. Se você quer acessar de outra maneira também, você aperta Windows e a tecla R, R de rato. E tá ali, ele abre o menu Executar. Aqui você escreve também MS Config. Dá na mesma. A gente cai na mesma telinha. Isso aqui é só pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. E aí vocês vão ver aqui que na inicialização aqui de sistema, ele criou pra mim outro boot. Tá vendo? Tem aquele que a gente já tava vendo, mas aqui embaixo tem mais um. Tem o Windows Safe Mode. Nesse modo aqui, a gente marca ele aqui e a gente clica aqui em Inicialização Segura pra ele. Porque eu quero que ele seja o meu modo seguro, né? E põe no modo de rede, por exemplo, porque eu quero usar a internet nele. Se você precisar baixar um driver, alguma coisa assim, né? Se você não quiser que ele acesse a internet no modo seguro, deixa no mínimo que nem assim ele acessa. Deixa marcadinho pra ele aqui, né? Nesse coisa que você criou. E aqui o tempo limite que fica aqui é o tempo que esses dois menuzinhos vão ficar disponíveis pra você na hora que você liga o seu computador. Que vai ficar lá. Aqui no meu caso, o Windows 11 e na parte de baixo, lá, o Windows 11 Modo Seguro. É o tempo que ele fica ali parado. Se eu não escolher nenhuma opção, ele em 30 segundos entra naquela primeira que está selecionada. Que no caso aqui seria o Windows 11. Então se você não tiver um computador ou quiser esperar que ele entre sozinho, você pode pôr o tempo. Porque o padrão dele é 30 segundos. É só uma curiosidade aqui pra vocês. E aí você vem aqui e clica aqui. Tornar permanente todas as configurações de inicialização. Dá a que aplicar e ele vai lá te perguntar se você tem certeza. Ou você fala que sim. Dá ok. Clica ok aqui depois. E reinicia o PC. Eu não vou reiniciar agora porque se eu der boot agora ele corta a minha gravação aqui. Mas eu vou pegar agora o celular e vou gravar pra vocês. Eu vou entrar no modo seguro. E vou gravar pra vocês ali como que é essa tela do modo seguro. Pra vocês verem como que funciona. E logo depois eu volto já com vocês. E ensino como que você apaga esse menu se você não quiser que ele fique ali. Então eu ensino vocês a como que faz e como que você desfaz esse recurso. Então não vai embora que eu já volto. Então gente. Já tô aqui. Eu já reiniciei o meu PC. E a gente vê que nessa tela aqui ele cai com dois menuzinhos. Tá vendo? Logo que você liga o PC você cai nessa telinha aqui. E nessa tela aqui a gente tem duas opções. A gente pode entrar naquele primeiro boot. Que é aquele que a gente tava usando. Que é a nossa instalação normal ali do Windows 11. E tem o modo seguro. Que é esse de baixo aqui. Que eu até escrevi errado lá naquele menu que tava lá. Depois eu consertei. Que tava lá save mode. É safe mode. É com F de faca. Mas você pode escrever aqui o que você quiser. Se você escrever lá batatinha quando nasce. Ele vai tá escrito aqui. Batatinha quando nasce. Entendeu? É que eu botei assim. Só pra ficar mais fácil pra gente entender. E quando a gente quiser entrar no modo normal ali do Windows. A gente clica nesse daqui. E quando quiser entrar no modo seguro. Vamos supor que deu pau ali no Windows. E você precisa do modo seguro. Vem aqui ó. Quando você clica aqui ó. Ele vai dar boot de novo. Né? E aí ele vai entrar naquele boot do Windows. Que é aquele que a gente criou. Que é o modo seguro. Ele vai dar as coisas na tela aqui tudo. Certinho né? Tá reinicializando o sistema né? Esperar um pouquinho. Deu umas coisas na tela ali ó. Vocês já percebem que até a imagem não tá mais lá bonita né? Vou pôr o meu código aqui. A gente até percebe que a tela não tá mais lá bonita. Tá vendo? Tá toda zoada. Tá vendo ó. E ele já cai nessa tela aqui ó. Que é aqui no Windows 11. Que tá lá com a internet né? Mas a gente não precisa disso aqui ó. Ele cai nessa tela aqui. Tá vendo ó. Que ele fica todo bem... Bem... Bem simplesinho mesmo ó. Eu não sei se ele tá focando aí. Deixa eu ver se eu consigo melhorar o foco pra vocês aí. Olha como é que dá zoom nesse negócio aqui. O foco tá bem ruimzinho né? Mas ele tá inscrito em cima aqui ó. A build do meu Windows. E aqui escrito modo de segurança. Cada cantinho dele ó. Tem um escrito modo de segurança ó. Então a gente vê que o painel dele tá bem... Né lento. A gente já percebe que ele não... Que o driver de vídeo com a aceleração 3D e tudo... Não tá nada ativado ó. Ele tá no modo mais simples dele. Então é que quando você abre uma janela... A gente vê que ele demora pra ele mover a janela. Ele fica mais lento ó. Mas aqui... Por exemplo, se eu quiser entrar aqui numa pasta qualquer aqui lá. Por exemplo, eu entrei... Entrei aqui na pasta que eu coloco as minhas thumbnails né. E quiser fazer uma cópia dela. Agora eu posso ó. Então se o meu computador tivesse dado algum bug. Através dessa maneira aqui eu conseguiria entrar no modo seguro dele ó. Se você quiser desinstalar um driver lá por exemplo. É só você vir aqui ó. Aí a gente vê que ele demora com a nossa conta. Ele entra com uma conta local ó. Aí eu posso ir lá na parte que é lá de aplicativo. Lá desinstalar o Google Software. Que eu não estava conseguindo desinstalar antes. Eu tenho todos esses recursos. Inclusive eu posso até desativar o msconfig dele se eu quiser. Se eu quiser entrar aqui ó. Até nessa parte aqui eu posso também lá mudar. Eu posso entrar aqui no modo seguro dele aqui. Que não tá focando nada. Deixa eu arrumar aqui pra vocês. Eu posso entrar aqui no modo seguro aqui também. E posso deixar desativado por aqui também ó. Então é um recurso a mais que a gente tem. Caso o nosso computador dê algum bug. E pra gente sair daqui é muito simples. Depois que você já desinstalou o driver. Fez o que você queria fazer. Que você não conseguia fazer usando o Windows normal. Você simplesmente vem aqui. Reinicia o PC. Ele vai dar boot de novo. Vamos dar boot aqui. Deixa eu dar um zoom pra trás aqui. Vamos lá. Ele vai dar boot novamente aqui no PC. Ele pergunta pra mim que inicialização que eu quero usar. Ele falou que era o meu Windows normal. E aí a gente percebe que ele já entrou. Agora sim ele tá usando o Windows normal. Que é aquele que a gente já tem. Que é o que tem na papel de parede. Tem as nossas configurações. Todas certinhas. É o nosso padrão. Então é bem simples. A gente vê que ele não tem segredo nenhum. A gente simplesmente escolhe qual que a gente quer usar. Se a gente quer usar o modo seguro. Ou se a gente quer entrar no modo padrão dele. Que é esse daqui. Agora que vocês viram como que é. Quando a gente entra no modo seguro. Como que é a tela dele. Vocês perceberam que ele não carrega nada dessas coisas. Que a gente tem aqui no Windows. Ele não tem papel de parede. As configurações dele são básicas. Mas a gente pode fazer tudo aquilo. Que as vezes a gente não consegue fazer aqui no Windows. Porque ele não permite. Porque ele tá usando o arquivo. Ou porque deu algum pau no driver. Coisas assim. Por lá. A gente consegue. Fazer essas coisas. Que as vezes aqui não dá certo. E é por isso que ele é importante. Também. Vamos supor que você ligou o seu PC. E ele deu pau no boot. E você não conseguiu entrar no Windows. Você consegue entrar no modo seguro. E lá no modo seguro. Você consegue fazer o backup dos seus dados. Você pode mandar os arquivos para a nuvem. Você pode botar um HD externo. Ou então um pendrive. E copiar esses arquivos para o seu PC. Então é muito mais fácil. Quando você tem esse acesso. Quando você consegue entrar no modo seguro. Mas vamos supor que você não gostou daquele menu. Que fica lá perguntando. Perguntando ali para você. Você não quer que fique ali. Você quer simplesmente apagar. Aquilo que a gente já fez aqui. Então eu também ensino. Como que você apaga aquele menuzinho lá. Para você entrar ali no Windows. Normalmente como você entrava antes. Para isso é muito simples. É mais fácil que antes. A gente volta lá naquela tela que é o MS Config. Aqui você já sabe como que entra lá. MS Config. A gente vai entrar aqui. Nessa telinha aqui de novo. E aqui a gente vai marcar aquele boot que a gente criou. Então se você botou o nome aqui diferente. Sei lá o nome que você escolheu aqui. Marca ele. Não vai marcar o padrão do Windows. Que é aquele normal. Que é o boot normal dele. Não mexe nele. Pega o boot que você criou. O novo. Que é esse novo que você criou aqui. E nesse modo aqui. Nesse menuzinho aqui. Você simplesmente vem aqui em Excluir. Clica aqui em Excluir. Ele sumiu. Ficou só aquele padrão que você já tinha antes ali do Windows. Certifique-se de que ele não está marcado aqui embaixo. Como inicialização segura. Tá. Aplicar. Ok. E aí você simplesmente reinicia o seu computador. Que eu não vou reiniciar agora. Porque senão ele acaba com a minha gravação. Você simplesmente reinicia o seu PC. Que ele vai voltar naquela tela. Naquele padrão que ele já tinha antes. Quando você liga o seu PC. Ele não pergunta nada. Entra aqui no Windows direto. E não tem problema nenhum. Eu recomendo que você tenha sempre os dois. Principalmente se você usa a versão beta ou dev do Windows. Que às vezes dá pau. E você precisa entrar no Windows. Ou você precisa fazer um backup. Aí você tem um boot. Uma segunda opção de boot. Para você usar. É prático. Ajuda você bastante. E não custa nada. De graça. Está aqui. É um recurso que tem no Windows. Então eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Que esse vídeo tenha sido útil aqui para vocês. Provavelmente algum dia na sua vida. Ele vai ser útil. E se você for novo aqui no canal. Aproveita. Se inscreva aqui no Servitec. Dá uma chance aqui para a gente. Eu posto um vídeo aqui no canal quase todos os dias. Às 11 horas da manhã. Então sempre vai ter um conteúdo novo para você assistir aqui. Não se esqueça de dar um like no vídeo. Para dar aquela força aqui para a gente. Se você já é inscrito. E você quer nos ajudar mais ainda. Considere se tornar um membro aqui do Servitec. Vou fazer a questão de colocar o seu nome. E a sua foto aqui na tela. Ajudando com esse monte de gente bonita aqui. Para todo mundo ver. A força que você está dando aqui para a gente. Beleza galera? Então um abração para todos vocês. Espero que vocês fiquem bem. Que vocês fiquem com Deus. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.